Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal, esse é o meu canal secundário, Casal Abençoado da VAM e a gente vem aqui essa semana para fazer os nossos vídeos de louvor e adoração, eu tenho feito esse trabalho evangelístico através do WhatsApp, para todos os meus contatos, mas hoje, quando eu estava lá na igreja o Senhor falou, não, tem mais pessoas precisando ouvir a minha palavra e no WhatsApp, por mais que eu compartilhe eu sei que muitos ali, alguns nem ouvem, outros ouvem, mas não compartilham e aqui, trazendo para o YouTube mais pessoas terão a oportunidade de ouvir o que o Senhor quer falar comigo e com você também Então, vamos acompanhar esse vídeo, serão três vídeos essa semana, com palavra, com louvor e muita adoração Hoje nós vamos falar do amor, esse sentimento tão importante, tão especial, todo mundo quer ser amado Todo mundo procura o amor, de uma forma ou de outra, mas o amor terreno, o amor de um ser humano por outro de um ser humano por um animal, de um ser humano até mesmo, muitas vezes, por algum objeto, porque muitas pessoas têm amor por coisas materiais, carro, mas nenhum desse amor, nenhum dele, nem mesmo o amor de uma mãe pelo filho, de um filho pela mãe é maior do que o amor que Deus sente por mim e sente por você do outro lado Muitas vezes, nós não se achamos dignos do amor, de receber o amor de Deus Se for por mérito, nenhum de nós temos mérito, nenhum tem, nem você, nenhum de nós Mas não é por mérito que o Senhor nos ama, se fosse por isso, nenhum de nós íamos encontrar a graça do amor de Cristo Mas ele nos ama incondicionalmente, independente de quem eu seja, de quem você seja Ele sempre vai nos amar, mas as pessoas também confundem uma coisa com a outra Não é porque Deus nos ama, não é porque Deus nos ama de forma incondicional Que a gente vai poder viver a nossa vida de qualquer forma, sem nenhum compromisso com Deus E achar que no final, no final eu vou para a glória, vou louvar lá no céu Só porque Deus me ama, não Só porque Deus nos ama, não é passaporte carimbado para a nossa salvação Amor é uma coisa, salvação é outra coisa, é outra história Mas hoje a gente está falando disso, amor Então se você, por muitas vezes, ou só talvez agora, nesse momento Você está achando que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou Que Deus não ouve as duas orações, que você não é digno de buscar a presença dele Tudo isso são mentiras, são armadilhas que o mundo, esse mundo onde jaz de marido Ele quer colocar na cabeça das pessoas, para que as pessoas venham se desanimar Para que as pessoas venham retroceder, para que as pessoas venham abandonar a fé Jesus, ele quer de mim, de você Não a perfeição, porque ele sabe que a gente nunca será perfeito, nunca seremos perfeito Ele não está buscando isso da gente Mas ele está buscando o coração quebrantado Ele está buscando alguém sincero, que fala Pai, me ajuda Eu não estou conseguindo, essa luta está sendo muito pesada para mim Senhor, eu quero largar isso Eu quero parar de fazer aquilo, mas eu não estou tendo força E eu continuo fazendo, mesmo sabendo que a gente desagrada Mesmo sabendo que isso pode fazer eu ir para o inferno Mas eu continuo fazendo, mas me ajuda Pai, tenha misericórdia de mim Que a tua graça me alcance Que teu amor me liberte É isso que Jesus quer da gente Quando ele encontra isso, você pode ser o maior pecador do mundo, do universo A sua vida pode estar toda destruída Humanamente falando Mas se você abrir o seu coração Abrir a sua boca Se quebrantar Rasgar a tua veja Rasgar a tua alma E clamar por esse amor Esse amor verdadeiro Esse amor que é maior do que tudo Maior do que todos Você pode ter certeza Que o amor de Cristo Te alcança Te cura Te salva Te liberta Te faz um novo homem Uma nova mulher Vamos louvar Compartilhe muito esse vídeo Música Música Tudo o mundo me necessita Essa vida seja o ar que for Pela coisa malha e bonita É o verdadeiro amor Eu também busquei bastante Esse sentido é a criação Um lugar tão distante Mas eu não deixei de crer E um dia encontrar Eu também busquei bastante Um lugar tão distante A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.